Boa tarde galera, aqui é MC Sapeca e eu tô aqui pra mostrar minha nova música que é a resposta da música da Valesca, Beijinho no Ombro e a minha no caso é Deixa de Recalque, que é mais ou menos assim ó Também desejo a você uma vida longa Pra que tu veja que eu não faço parte da sua zona Tu pode vir de tiro ou porrada e bomba Não me intimido porque você é uma cachorrona Tem fé em Deus, com ele eu posso tudo Com esse recalque você tá se achando muito No meu camarote tem uísque pra beber Pega a tua inveja e leva junto com você Não sou covarde, isso é só realidade Fique calma e deixa de recalque O teu sensor de periguete já falhou Fica aí na sua que eu tô botando o terror Deixa de recalque, é você quem passa longe Deixa de recalque, pois eu não tenho inveja Não deixa de recalque, porque já fechei com bonde Deixa de recalque, eu vou curtir a minha mansão É isso aí, quem gostou é só dar um like aí Tamo junto E olha só, vaza recalcada